Pra fazer casar de taribá, corta o pau e corta a bará Corta a mara, se andeira, para o pau, pisa mais Pra fazer casar de taribá, corta o pau e corta a bará Corta a mara, se andeira, para o pau, pisa mais Quando eu cheguei aqui, eu aceito morrer É capaz de gritar, e tu vai me lembrar Em meu dedo e a paz, essa posta de mim E o nosso melhor, quando eu cheguei aqui Eu aceito morrer, é capaz de gritar E o nosso melhor, quando eu cheguei aqui Eu aceito morrer, é capaz de gritar E o nosso melhor, quando eu cheguei aqui Pra fazer casar de taribá, corta o pau e corta a bará Vou chamar a tiradeira, para o pau, pisa mais Pra fazer casar de taribá, corta o pau e corta a bará Vou chamar a tiradeira, para o pau, pisa mais A planta estrada, no calor do sol Eu achei melhor, porque a estrada deu maior A planta estrada, no calor do sol Eu achei melhor, porque a estrada deu maior Hoje na pista é cana na esquerda Eu amo a tiradeira, porque são as brincadeiras Hoje na pista é cana na esquerda Eu amo a tiradeira, porque são as brincadeiras A planta estrada, no calor do sol Eu achei melhor, porque a estrada deu maior A planta estrada, no calor do sol Eu achei melhor, porque a estrada deu maior Hoje na pista é cana na esquerda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.